Olhem só, gente, aqui. Simplesmente na maior casa da vizinhança inteira. É, desde a primeira vítima, a viúva negra não decepciona. Bom, todo mundo nessa casa tá morrendo de fome. Acho que eu vou começar o episódio de hoje contratando um mordomo. Gente, essa é literalmente a primeira vez na minha vida que eu contrato um mordomo nesse jogo. Que eu me lembre, claro. A Academia de Mordomos de Windenburg tem uma pessoa excelente para o serviço de mordomos em sua residência. Ela se apresentará para o trabalho ainda hoje. Ah, olha só. Quando o mordomo chegar, tem que definir uma cama pra ele. Nossa, que chique. O mordomo vai ter seu próprio quarto. Que infelizmente vai ter que ser o quarto do molequinho esquisito que acabou de sair daqui. A gente não tem muitos quartos disponíveis. E o quarto do outro moleque tem um computador. E mordomo meu não vai ter acesso à internet, não. Onde ele poderia pedir ajuda. Tá bom, tô. Tô esperando, né? Aqui esperando o mordomo aparecer. É tu, mordomo? Ai, quem dera fosse. Tá bom, na falta de um mordomo, nosso maridão vai cozinhar pra gente, né? Fazer esse véio servir pra alguma coisa. Fazer aqui um macarrão com queijo, que é o equivalente de decimos de um miojo. Impossível de errar. Oh my God! Primeira coisa, tendo uma propriedade grande e incrível dessas, vai ser trancar o portão contra a ralé. Acho que serve todos os menos integrantes da família Gru. Espero que o mordomo consiga entrar. Tá bom, o véio conseguiu fazer uma carroanada sem botar fogo nele mesmo nem na casa. Estou impressionada. Agora o pop vai ter que comer com o idoso e fingir que se importa com ele. Nossa, bom trabalho, pop. Melhor atriz de todas. Gente, o véio simplesmente participa de dois clubes. E falando em grupos sociais, eu acho que o primeiro passo pra um jantar bem sucedido é ter amigos chiques e ricos que contribuam pra atmosfera desse jantar. Dito isso, eu vou criar um clube aqui. Será que eu posso escolher qualquer pessoa? Yes! Eu posso escolher qualquer pessoa da vizinhança. Na real, não são todos os filmes do jogo que estão aqui, não. É só alguns deles. É, infelizmente eu vou ter que me virar com o que eu tenho. Convidar esse casal rico aqui. Convidar a Cláudia Menescal, que é famosa. Tá aí uma pessoa interessante de ter por perto. Hum, poxa, tem o Vladimir, mas não tem a Laura. Que absurdo. Alguém aí me consegue, pelo amor de Deus, o endereço da caixa postal da EA Games pra eu poder mandar uma carta reclamando a respeito disso. Tá, eu vou adicionar outro casal de ricos então, os Feng. E eu acho que é isso, eram essas as vagas que a gente tinha. Droga, eu queria adicionar o Vlad só por diversão. Esse ícone aqui parece apropriado. Deixa eu pensar no nome do grupo. Droga, eu não posso escrever tudo que eu queria escrever. Obviamente a entrada não vai ser franca, né? Somente por convite, por favor. No momento, o local de reunião vai ser a mansão von Vindenburg. Nossa humilde casinha. E eu acho que o requisito pode ser situação financeira. Meu Deus, o Björn e a Clara não se classificam. Hum, sinto muito, queridos. A gente tem que achar só gente rica. Bom, agora eu posso adicionar o Vlad, eu imagino. Olha só, a Laura Caixão apareceu. Tá, tá ótimo. A gente não precisa convidar o Vladimir. Quem sabe quando a gente tiver mais espaços de grupo eu adiciono ele. Ou não, não sei. As atividades do clube vão ser... Beber drinks do bar. O que mais pessoas ricas fazem? Ver arte. Ver arte me parece apropriado. E eu acho que tá bom. Não consigo pensar em mais nada que ricos façam. Tá, tá ótimo. É esse o clube. Jantares finos da pop. Olha só, chegou o nosso mordomo. Nuihaur Akana, idoso. Ih, tem um vampiro lá no portão de fora. Medo. Que bom que eu tranquei a porta pra todo mundo. Fica aí fora, Lid. Você não é exclusiva. Vou dedicar esse quarto pro mordomo, né? Cara, talvez por respeito a ele eu realmente tire essa arte de parede estúpida. E esse tapete estúpido. Por que que... Gente, eu acabei de reparar. Esse quarto tem três armários. Ele tem um, dois, três bagulhos pra armazenar roupa. E são os únicos móveis do quarto além da cama. Eu tô em choque. Tá, vocês me conhecem. Eu não consegui resistir. Dei uma reformadinha aqui no quarto. Agora tá um pouquinho mais mordomesco. Eu realmente nunca tive um mordomo nesse jogo. É engraçado porque eu realmente jogo The Sims há muitos anos. Mas tem coisas que a gente, se for pensar, simplesmente nunca fez. No meu caso, é contratar um mordomo. Eu tô realmente... Pra mim, é realmente uma novidade. Eu tô vendo aqui tudo que eu posso fazer com ele. E... Nossa, é muita coisa. Ele faz a jardinagem. Ele conserta objetos. E ele atende as crianças. E ele limpa as coisas, claro. Ah, e eu acho que eu também posso fazer ele cozinhar, ó. Por dinheiro, claro. E preparar bebida. Nossa senhora. É muito multitarefa. Falem aí nos comentários alguma coisa que vocês absolutamente nunca fizeram no jogo. Se é que vocês conseguem lembrar de alguma coisa. Porque, nossa, se me fizessem essa pergunta, eu nem teria me tocado. Porque eu nunca chamei um mordomo antes. A expressão de um sim que tem um mordomo novíssimo em folha pra ajudar na casa. Tá tarde. Tá todo mundo com sono também. Bora dormir. Ah... É, acho que hoje a Poppy vai dizer que tá com dor de cabeça. Infelizmente, ela vai ter que manter as aparências e dormir na mesma cama do cara. Pelo menos por hoje. Gente, que mau gosto indescritível dessa casa. Eu tô chocada. Tem uma caixa de fruta. Uma caixa de fruta com uma estátua chique em cima. E isso aqui é um negócio, tipo, depósito de galpão de ferramenta, sei lá. E tem um gnomo em cima e um quadro chique. O que que tá acontecendo? Quem é que decorou essa bagunça? Tem aqui uma cadeira vazia num canto que não tem nenhuma decoração. Só a cadeira ali. Eu tô muito chocada com essa atrocidade. Cara, essa casa é o tipo de prova de que tem casas que o time de The Sims simplesmente disse Ah, dane-se. Joga uns móveis aí e pode terminar o turno cedo, Juninho. Poppy já tá bem de sono. Mesmo sendo quatro da manhã, eu acho que a gente já pode começar a trabalhar na nossa habilidade de bem-estar. Se vocês querem saber, eu vou transformar o quarto dessa menina aqui num mini spa de meditação. Ah, será que eu exagerei? Gastei um bocado no meu tempo numa sala que talvez eu use umas duas vezes e nunca mais? Provavelmente, mas foi divertido. 10 de 10 faria de novo. Opa! Super esqueci que eu tinha dado essa roupa íntima pra pop. Ah, a última coisa que a pop vai precisar na vida dela é formação complementar, meu amor. Ai, ai, como é bom ser podre de rica. Ai, às vezes sentar e ver um sim fazendo yoga é todo entretenimento que a gente precisava. Gente, o que que é isso? Cês tão vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Caraca, parece que tem um granulado rosa na perna da pop. Mano do céu, não me diz que o cabelo das suas pernas tá crescendo cor de rosa, pop. Ai, ai meu Deus. Rápido, a gente precisa mudar isso. Esquece a yoga. Gente, que abominação da natureza. Por um lado, eu considero legal, na real, que o jogo acha que o cabelo dela é de fato cor de rosa. Porque ele é. O jogo tá absolutamente certo. O cabelo da pop é cor de rosa e ela nasceu com essa cor de cabelo. Ok, crescimento de pelo desativado. Eu esqueci de comentar, mas sim, eu dei pra pop uma tatuagem de asas negras de anjo. Simplesmente o anjo da morte. Cara, eu sou muito brega. Ah, como é difícil cuidar de velho. Ele mal acordou, ele já tá com a bexiga estourando. Por que que meu mordomo não tá limpando? Ah, só porque eu falei. Ele deve tá vindo fazer isso, não é possível. Que bom que eu te contratei por uma razão, Hans. Ou seja lá qual for teu nome. Ah, agora é Hans. Legal que eu posso só parar de comer e ir embora. Não preciso nem me preocupar em limpar, porque eu sei que o gar... Quase que eu chamei ele de garçom. O mordomo vai fazer isso pra gente. Meu Deus, graças a Deus, eles me avisaram. Meu Deus... Cara, vocês já pensaram em perder pra nós usamos sacolas e todos os rimos da vizinha começarem a usar sacolas? Meu, obrigada. Obrigada pelo aviso. Ah... O que pode ser bom pra pop? Isso seria muito engraçado, honestamente. Acho que eu vou botar nessa porcaria. Vamos ver o que que acontece. Ok, eu vou aproveitar o fato que eu tenho uma mansão enorme e bastante espaço pra entreter convidados. E chamar o pessoal do meu mais novo clube pra pelo menos conhecer todos eles. E poder chamar eles pra um jantar depois. Eu pensei em botar o velho pra nadar, mas eu simplesmente tenho medo de qualquer ação que possa matar ele. Opa, tá todo mundo aqui parado aqui na frente, né? Pop se apresenta pra rapaziada. Nossa, começamos bem. Até o cumprimento delas foi chique. Ai, gente, a Cláudia Menescal, estrela mundial, é uma forte candidata à próxima esposa da pop. Vou fazer a coisa mais de rico que eu consigo pensar em fazer. Reclamar do tamanho da TV. Sabe de uma coisa? Tem sido maravilhoso passar o tempo com você. Gente, tudo indo de acordo com o plano. É porque as duas são materialistas, né? Elas sentem que elas se encontraram agora. Opa, mas eu também não vou deixar a Laura passar sem dar nem um oizinho pra ela. Esse pitelzinho. Nossa, que constrangedor. Por favor, Júlia. Tira essa frase na edição. Gente, o meu cérebro fez eu começar com ações românticas com ela. Do nada. Meu marido tá por aqui? Acho que não. Tá bom, já nos conhecemos. Quem é que eu não conheci ainda direito? Eu não te convidei, senhorize. Vou dar um oi pro casal Feng, né? Esses aí são os únicos que o desafio me proíbe de dar em cima e usurpar todos os bens. Mas tamo aqui fazendo uma social legal. O jeito que a Cláudia Menescal anda, cara. Ei, que gratuito! Bom, cara, isso só me faz querer casar mais com ela. Queria lembrar aqui a todos vocês o que acontece com todos os maridos e esposas da pop nesse desafio. Relembrados? Ok, podemos continuar. Lilian Feng. Vamos elogiar ela de graça. Ela não fez absolutamente nada, mas a gente vai lá elogiar ela. Porque é assim que se fala com o Rico. Dando beijinho sem encostar no rosto e elogiando. Tá bom, já conversei um pouquinho com todo mundo, menos o Vlad. O Vlad é uma pessoa um pouco difícil. Mas nada como afagar o ego das pessoas, né? Sempre funciona. Ai, Vlad, muito bonito esse... Sei lá, botão do casaco. Oh, que nostálgico. Foi aqui que a gente paquerou o nosso marido pela primeira vez. Faz tanto tempo. Eu simplesmente esqueci do meu marido idoso na piscina. Vai lá tomar um banho, Jax. Eu tenho que cuidar das suas necessidades enquanto... Nossa, por que eu tive que ver isso? Eu até esqueci o que eu tava falando. Batendo aquele papo com a Laura Caixão e o Vladislaus Straud. Dag, dag, realmente, Laura. Dag, dag. E por hoje é só, pessoal. Fiquem ligados no nosso próximo episódio. Que vai ter o nosso primeiro grande jantar da pop. E confiem em mim, vocês não vão querer perder isso. Não esqueçam de deixar a curtida. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma